Você observa que o braço dele está enfaixado, porque durante a confusão ele acabou caindo de mau jeito, né? E eu queria que você contasse pra gente como foi que aconteceu essa história, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Aconteceu por volta de 4 e meia da manhã, certo? Os dois meliantes pularam e foram direto pra Guarita, onde eu estava, e deram o Mata Leão, entendeu? E daí, quando eles deram o Mata Leão, aí começou a luta corporal, entre eu e os dois, entendeu? Depois disso, eu fiquei um pouco mais cansado por... Você conseguiu respirar? Isso, devido ao Mata Leão, entendeu? E daí então, um deles começaram a vasculhar tudo, encontraram a minha faca, como o senhor disse, encontraram a minha faca, certo? Eles vieram pra cima de mim. E daí então, eu tomei, eu acho que, força de Deus, e tomei iniciativa, que é muito perigoso, mas, infelizmente, a gente e o meu companheiro aqui, a gente... Precisou reagir, né? Isso, a gente precisou reagir. É aquela coisa, a gente sempre fala, não pode se reagir e tudo, mas, diante daquela situação, você sabia que tinha um risco muito grande, já que tinha uma faca dentro da sua mochila, não é? Isso, positivo, isso mesmo. Me encontraram a faca e vieram pra cima de mim. Aí, quando os dois vieram pra cima de mim, certo? Isso aí, eu já estava no banheiro. Aí, eu empurrei os dois, em cima do balcão lá, e saí pra fora do pátio. E daí, então, eu comecei a gritar, pega ladrão, pega ladrão, e os dois se assustaram. Mas só que lá tem uma grade de alumínio, entendeu? Tem uma grade de alumínio. Aí, os dois pularam. Um pulou e o outro ficou enganchado, justamente esse meliante que está aí. E aí, isso que ele fez chama-se instinto de sobrevivência. A pessoa está na iminência de sofrer um ferimento, até mesmo de perder a vida, e é lutar pela própria vida. Foi o que esse homem fez. Ele está realmente abatido, né? Não à toa. São horas, né? Aqui na central de plantões da capital, pra onde ele teve de ser trazido. Antes foi pro hospital. E o outro rapaz, ele acabou ferido com a faca, que você precisou tomar dele. E também, quando tentou fugir, foi isso? Isso. Quando ele tentou fugir, o outro já tinha invadido do local. E isso aí, a gente entrou em luta corporal. Conseguiram segurar ele, né? Isso. Consegui. Aí, logo em seguida, chegou o meu companheiro e tomou a faca na mão dele. Realmente foi um momento, chegar aqui no companheiro dele, que também não vai ser identificado, foi um momento em que, assim, vocês precisavam ter essa coragem, porque o rapaz queria esfaquear todo mundo. É. Foi obrigado por fazer isso. E assim, esse homem, pelas informações que, essas pessoas, pelas informações que vocês estavam apurando, ele já seria responsável por outros furtos lá nesse edifício? É, tá. As bicicletas. Eles levaram três bicicletas no começo do mês. No mesmo dia. Ou seja, já estavam visando um novo crime. É. Já estavam visando. Aquela área de Boa Viagem. Boa Viagem é um bairro muito grande. É. A presença da polícia, ela é constante ou não consegue dar coisa? Eles passam, né? Mas só que é muito trabalho pra eles, né? Eles passam duas vezes por noite. Mas é muita coisa. A Boa Viagem é muito grande pra eles agirem, né? A Boa Viagem é um bairro muito grande pra eles agirem.